Foda-se, é toda vez isso, mano! Pô, monta o principal dois, mano! Que ver, mano! O cara não sabe o jogo da hora, mano! Tá montanha vivo, né? É montanha essa vez. Eu abri a janela... Janelão, abri janelão. Cozinha, cozinha, cozinha Pils, Pils cozinha, ó, tá no espaço. Foda-se, mano. Calma, calma. Quem é que tava VIP? O cara tá comendo nossa... Sério. Boa, tá barra, gente! Eu não vou jogar mais, não, mano. Foda-se. Foda-se. Janelão que se viu. Foda-se. 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 Tem, tem, pode deixar. Não vai adiantar nada a gente ficar discutindo gosto. A tela aqui. Janelão, janelão. Defesa tá baralda, coisa. Nossa, pegou meu C4 no ar, velho. Recorrei, recorrei. As outras... Vai me comer, vai me comer. Morrei, morrei. Avançado já, velho, vazio. Avançado no vazio. Jackal deitado, principal e vazio. Principal, principal, Jackal deitado, principal. Caralho. Boa! Eu não consigo jogar, velho. Tá lagado, meu sombro. Eu vou matar que eu vou comer, mano. Eu vou matar que eu vou comer, mano. Oguma.